A única bússola que deve ter a sua atenção é a que Deus colocou dentro de você. Não se compare com as pessoas que você admira, tampouco com as pessoas que você rejeita. Não é justo se medir com a régua social que padronizaram como modelo. Você não tem obrigação de corresponder às expectativas das pessoas que lhe observam. A única bússola que deve ter a sua atenção é a que Deus colocou dentro de você. Nós a chamamos de consciência. Por ser a casa da nossa essência, ela não se submete aos filtros mentirosos que tentamos colocar sobre ela. Podemos até mentir para os outros, mas para ela, nunca. Quando somos guiados por ela, chegamos à autenticidade, ao verdadeiro resultado existencial que podemos obter de nós mesmos. Dói ser autêntico? Dói. E muito. Mas dói muito mais quando, ao final da vida, você descobrir que não foi quem você poderia, quem você gostaria de ter sido. E muito. Mas dói muito mais quando, ao final da vida, você descobrir que não foi quem você pode ter sido.